Fala aí meu amigo investidor de Baby Doge, como vai você nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? A gente tem a Baby Doge aí na casa dos 19, esse monte de zero aí, na base de cidade tem dois zeros só, mas é a mesma porcaria, tá? A mesma tranqueira. E o Romário tem Baby Doge agora na carteira. Agora eu posso falar, eu tenho Baby Doge, ó jovens investidores pau da mão. Eu botei Baby Doge na minha carteira esperando uma aceleração do mercado, óbvio que o que aconteceu, o mercado não acelerou e aí a gente ficou puxado aí pelo mercado, tá? Eu esperava um mega pivô de alta, ainda tô esperando esse mega pivô de alta pelo semanal, a gente vai bater papo sobre tudo isso aqui, tá? Baby Doge 297 milhões de dólares, 104 de aumento de volume nas últimas 24 horas. Tá com 32 milhões de dólares de valor de mercado, tá? Então, de volume, perdão. A gente tem uma Baby Doge que pode sim puxar uma grande alta do mercado, é isso que eu espero. Espero uma corrida de alta aí pro final do ano, só não sei qual vai ser. Se vai ser em outubro, novembro, dezembro, ou se a gente só vai ter a corrida de alta no passado. O final do ciclo de alta foi em maio do ano passado. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, algumas criptomoedas subiram só em maio. Acredito que a Baby Doge deve seguir um ciclo. Vou até olhar qual foi o ciclo de alta desse ano pra Baby Doge pra gente trocar essa ideia. Eu sou Raul Maro Criptomoedas, se você gosta do meu humilde conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que eu não dou recomendações de compra e de venda, tá? A gente tá aqui nesse mercado todos os dias trabalhando. Então, se membro do canal, pessoal, pra ajudar o Raul Maro, que traz vídeos pra vocês todo santo dia. A pegada aqui era uma pegada com alvo gigantesco, tá? E aqui a gente já tinha uma reversão de tendência. O que eu não quero é que ela forme um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? E ela tem esses padrões aí de topos mais baixos. O que eu quero é que ela forme um gráfico como foi esse gráfico aqui assimétrico. Tentou aqui também, não conseguiu. Agora a gente tem aí a Baby Doge trabalhando. Pessoal, aqui a gente tem diversas coisas pra se trabalhar. Se você pegasse os topos anteriores, que são esses aqui, ela rompeu os padrões desses topos e voltou a subir. Se você pegar os fundos, que são esses fundos aqui, o mesmo fundo desse topo aqui, ela rompeu uma enorme cunha pra reversão de tendência. Se você pegar o canalzinho de baixa que ela vinha seguindo aqui, aí fica mais visível no diário, tinha um canalzinho de baixo, ela quebrou todos os padrões de queda. Então a gente tem aqui um Kendo que pra mim era inesperado. Confesso a vocês que eu acreditei que mesmo que o Bitcoin caísse, a gente ia ter uma pressão compradora, tá? E eu vi ela bateu 27 lá desde quando eu comprei. E agora tá nos R$19.600, R$19.300 no semanal. O direcional do semanal é o topo histórico, é lá no 71-454. Então pra mim tá interessante aqui. Eu comprei a Baby Doge no 24, tá tudo bem. Comprei no pullback pra tentar pegar essa aceleração que eu falei com vocês, tá pessoal? Comprei aqui pra rompimento de topo. Acontece, tá? Eu quis comprar porque eu achei que ainda tava viável. Não quis esperar um pullback nem nada do tipo. Tinha rompido a média de 200, ela tinha subido, entrou na Binance e subiu muito pouco. Eu achei que subiu pra quem entrou na Binance, subiu aí 160. Com essa máxima aqui bateu 200%, mas eu acreditava que ela ia explodir na alta em uns 400, 500% pra cima. E depois ia fazer o pullback. Não aconteceu. A volatilidade do mercado tá muito interessante. Porém a gente tem no diário ainda uma formação de matrix compradora. No semanal a gente ainda tem chance de forte alta. O preço ainda pode romper a média de 200 e acelerar na alta mesmo com a queda do Bitcoin. Então eu vou seguir os meus padrões e setups, tá pessoal? Não vou ficar pelo mercado. De qualquer forma, eu vou seguir a minha estratégia, tá? De longo prazo. Os indicadores da Pepcoin deixaram aqui um fundo, um sobrecompra, tá? Agora eles vêm pra pullback. Mas de qualquer forma, eu sigo minha estratégia. Eu vendo 50% de todas as minhas Baby Dodges aqui no 48 e vou carregar pra longo prazo todo o resto, tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas pra Baby Dodges. Eu não tô com pressa. Tenho até uma vida pra esperar essa alta. Então vamos tranquilo, tá pessoal? Você que é investidor de Baby Dodges também, vamos preparar pra ver se realmente de fato que essa entrada na Binance explode. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra todos vocês e até a próxima e foi.